Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Eu vou postar esse vídeo aqui, essa parte aí gente da bíblia não tem nada a ver não, viu? Foi porque eu abri, porque eu não quero aparecer agora, que eu tô ajeitando umas coisas aqui, e aí eu, a live que tá aí, eu vou adiar ela, viu pessoal, pra amanhã, porque eu já vou colocar esse outro vídeo aqui pra vocês verem. E eu quero dizer pra vocês aqui, eu tava lendo os comentários do último vídeo que eu fiz, e teve uma escrita que eu vou colocar aqui, gente, o vídeo, né, o comentário dela, depois aqui eu vou colocar no fim pra vocês lerem, ou talvez eu coloque antes, eu não sei, né, vou decidir aqui onde eu vou colocar o comentário. E aí, esse vídeo, eu quero contar pra vocês um sonho, porque eu também sonho, né gente? Tem gente que vive aqui nessa plataforma de sonho, e porque Deus mostrou e tal, e acha que a gente também não tem sonho. Antes de eu fazer o vídeo, eu peço a vocês, amados, que o vídeo não tem nada a ver, é só um sonho que eu tive, uma confirmação se eu era pra fazer esse vídeo ou não, né? O último que eu fiz aí que vocês já viram. E aí, eu, quando eu vi o comentário e tal, aí eu peguei, esse assunto pra mim já morreu, viu gente, do vídeo, aqui é questão do sonho. É, coloquei uma, não é morreu assim, as pessoas nada disso não, é porque eu não quero mais tratar daquele assunto, viu? Então, é, o sonho que eu tive, eu disse assim, depois que eu vi o comentário, aí eu disse assim, senhor, aí eu fiquei um pouco chateada, gente, fiquei, fiquei, mas graças a Deus eu já limpei meu coração, não tenho nada contra ninguém, e aí vamos partir pra trabalhar, né? Isso, cada um no seu canal, fazendo o seu trabalho, e Deus abençoe a todos e dê muita paz, muita saúde. E o que é que acontece? Eu peguei, fui dormir, aí eu dobrei meu joelho e disse, senhor, me mostra, senhor, me dá uma visão, alguma coisa, se eu devo fazer esse vídeo, né? Porque as meninas comentaram, ô, Katia, precisa se justificar, ô, gente, não foi uma justificativa, não. É porque as pessoas, às vezes, ficam até pecando, entendeu? Muitos ficam pecando, achando que teve isso, que teve aquilo, aí julga o irmão de lá, julga a irmã de cá, me julga. Então, esclareci, quem quiser esclarecer as outras partes, fica a critério, eu falei aí a minha parte. Então, eu tive um sonho, e como foi o sonho? Um sonho normal, né? Mas tem sonhos que você vê que você não assistiu nada, você não passou por aquilo, porque muitas coisas é da nossa mente, do nosso dia a dia. Eu mesmo sonho direto costurando, com tapete, tapete, por quê? Porque a minha vida é costurando tapete, né? É igual uma irmã aqui da roça, uma vez que, ai, meu Deus do céu, sonhei com a cobra, e é inimigo, e não sei o quê, não sei o quê. Só que aí eu disse a ela, minha irmã, você mora na roça. Toda hora você fala aí que tem cobra, num lugar cheio de mato, precisando limpar, né? A gente sabe também que é isso, né, gente? Também. Mas, não foi sonho com cobra nem nada, não. E aí, o meu sonho foi que eu estava com um coturno. Sabe o que é um coturno, amado? É aquelas botas grandes, né, de exército. E aí, eu estava com a calça do exército. Só que essa calça, essa roupa, eu estava com a roupa. Mas, no sonho, eu só me via da parte da coxa pra baixo, né? Tá parecendo até o sonho de uma pessoa que eu conheço aí, que disse que viu a bota de Jesus. Então, só via da coxa pra baixo. E durante, na minha coxa, assim, estava aquela veste camuflada. Sabe como é camuflado do exército? E eu com uma bota. Gente, Deus é muito lindo. Ô, meu pai, obrigado, Jesus. Ô, Senhor, Deus confirma na nossa vida, amados. Deus confirma e eu vou dizer pra você o que foi que aconteceu. E aí, eu estava com essa bota. E aí, tinha um caminho pra eu passar. Só que esse caminho estava cheio de lama. E aí, eu passava, né? Eu ia, passava um pé. Não atolava na lama. E eu passava normal. E o outro pé, que era o pé esquerdo, que não tem nada a ver, viu, gente? Com o direito e com o esquerdo, não. Não tem nada a ver. Deve ser porque eu mesmo sou canhota. Tenho mais firmeza na perna esquerda. Não tem nada a ver com política isso aí, pelo amor de Deus. Então, no pé esquerdo, aí, quando eu pisava na lama, aí o pé afundava. O pé afundava e eu dizia assim, vixe, vixe, como... O outro não. O outro não afundava. Mas só que o pé esquerdo é o pé que a gente mais se firma, né? Como eu sou canhota e tudo. Aí, o pé esquerdo afundava. Só que, quando eu olhava pra frente, tinha um homem. Estava de branco? Não. Não vi homem de branco. Não vi nada. Não me lembro o rosto. Não me lembro... Eu sei que ele estava com uma mangueira imensa. E era um jato. E ele estava esperando eu chegar ali pra poder lavar a minha bota. Presta atenção no que eu vou dizer pra você. E aí, eu, pra passar pra outro lugar, eu teria que estar com os pés limpos. Por quê? Presta atenção, gente. Deus tá falando. Eu teria que estar com o pé limpo porque já era um lugar que não tinha lama. Era tipo um piso. Um piso. Um lugar assim que não era... Só que eu tinha um objetivo. Que eu estava vestida de exército. Não tava com bíblia na mão nem nada. A visão toda foi perto do joelho pra baixo. Quando você filma os seus pés andando, já viu como é? Que você tá fazendo uma caminhada e filma isso. E eu olhava só pros meus pés e via. Aí, de repente, ele tava com a mangueira me esperando. Tinha muita gente que tava pisando na lama. Mas, ele tava com a mangueira me esperando. Quem foi, Cátia? Foi gente de canal? Não, gente. Não foi ninguém. Porque eu gosto de explicar. Pra as pessoas depois não entenderem errado. Eram pessoas normais que a gente não sabe nem distinguir. Eu sei que tinha um monte de gente. E a mangueira estava virada pra mim. E quando eu me aproximava, ele mandava eu estender o pé. Aonde a bota, o coturno, estava de lama. Gente, era um jato só. E ele tirava a lama dos meus pés. O outro pé, não. E ele tirava, eles davam o jato e a lama saía do pé. Aí, ele dizia, agora pode prosseguir. Porque ninguém vai conseguir te sujar. Gente, é muito tremendo isso. Olha, eu contei esse sonho. Glória a Deus. Deus é muito fiel. Eu contei esse sonho. As duas pessoas vão ter no meu WhatsApp. É por isso que quando, mesmo que eu não conte no canal. Eu gosto de contar no WhatsApp. Porque quando vem se cumprir. Eu pergunto a pessoa. Tá vendo? Eu não te contei o sonho. E aí, a pessoa pegava e dizia isso. O homem dizia. Pode seguir em frente. Porque ninguém vai te sujar. Essa lama aí não vai te sujar. Não é essa lama aí. Gente, olha o que é que eu entendi do sonho. Quando eu acordei, suando com esse calor de menopausa. O ventilado em cima de mim, eu suando. E aí, eu disse. Jesus, que sonho é esse, Senhor? Que sonho é esse? Por isso que eu tô dizendo aí que a Bíblia não tem nada a ver, viu? Jesus é avisado. Jesus é preso. Não tem nada a ver isso aí, não. É porque eu não tinha uma imagem melhor pra colocar aqui. Eu não sei se você quisesse ficar olhando pra saco de cimento ali. Aí, olha o que aconteceu. Eu peguei, cheguei, fui orar. E Deus me disse assim. Minha filha, faça o que você tem de fazer. Tanto você não vai sujar a imagem de ninguém, como ninguém vai conseguir sujar a sua imagem. Ah, foi por causa de vídeo que você fez, não. Só que pra mim foi uma confirmação que eu poderia fazer o vídeo, sim. E o Senhor falou ao meu coração, à minha mente, ao meu entendimento. Faça o que você tem de fazer. Aquela bota, aquela bota, sabe o que é que significa? Nós somos o quê? Nós. Eu tô incluindo todos nós. Nós somos o soldado de Cristo. Soldado de Cristo usa o quê? Ao percata, né? Soldados de Cristo ou soldados normais, né? Soldados normais. Soldado ou soldado? Soldado. Usa o quê? Soldado não anda de chinelo, rasteirinha, né? O soldado, ele anda equipado. Calçando os pés na preparação do evangelho. Poderia lhe botar aqui Efésios. Porque foi a palavra que o Senhor me deu. Não é isso? Os pés calçados na preparação do evangelho. Teve um senhor que comentou aí no meu vídeo. Que por sinal, ele comenta, ele é muito educado. Eu vejo ele em muitos vídeos. Mas ele gosta de dar muitas... Não é só no meu canal. É no canal de todo mundo aqui no YouTube. E aí, por causa desse vídeo. Eu não sei se ele assistiu o vídeo todo. Ele disse no canal que nós, nós, tanto eu como as pessoas que eu citei no vídeo. Somos contendeiros. Que nós desviamos as pessoas da palavra de Deus. E ele nunca viu as pessoas que já tiveram encontro com Deus, não. Através dos nossos vídeos. E simplesmente eu fixei o comentário no topo do vídeo. E perguntei ali, irmão, com todo respeito. Se você está dizendo que nós aqui afastamos as pessoas da presença do Senhor. Então você está afastado. Porque quem tem o Espírito de Deus não vive assistindo contendas. Por que, pessoal? Quando eu vou responder um vídeo, um comentário, eu não respondo de mim mesmo, não. Às vezes eu falo até da carne, de mim mesmo, como eu tenho me policiado. Entendeu? Então o que é que acontece? Aquela bota, eu entendi que nós, eu, você, você até que está assistindo aí, que não gosta da minha pessoa, mas é um servo de Deus. Uma serva de Deus. Nós somos o exército de Cristo. Eu estava caminhando para um alvo. Eu estava caminhando nesse sonho. Deus me confirmando, vá. Porque você está caminhando para uma batalha. Aleluia! Você está caminhando para uma batalha. Você vai entrar numa guerra. Oh, glória a Deus! E lá em Efésios diz o quê? Que depois, Paulo disse, depois que você, havendo você feito tudo, você fique firme. Foi o que, o que Paulo falou lá, a carta aos Efésios. Ficar firme. Depois de ter feito tudo, tudo o quê? Hein? Se revertir com as armaduras de Deus. E depois que eu passei, que vi esse homem com jato de água. O que é que significa água, amados? A água é o Espírito Santo. Jesus é água viva. A água é a palavra. O Senhor limpou os meus pés. Aleluia! Como Ele lavou os pés dos discípulos. Não vou dizer para você que foi um homem de branco, que estava de asa, que foi um anjo. Não vi nada. Eu só vi que era um homem. Não me pergunte quem e como foi. Se era preto, se era branco. Estava com uma mangueira para lavar os meus pés. Depois que lavou o meu pé, disse, vá. Vá, porque você tem um alvo. E no meio do caminho, vão tentar te sujar, mas não vão conseguir. Porque eu estou na sua frente. Então, meus queridos. Quando é agora, eu vou ver se dá para eu colocar esse comentário. Uma inscrita disse, Kátia, eu não sei o que significa. Eu tive um sonho com você. Que quando você chegar, pode ir para não achar que é canal fake. Aí ela vai estar aí. Ela mesmo pode comentar que eu não tenho um canal fake, não. Não preciso fazer canal fake, não. Viu? Aí disse assim, Kátia, eu tive um sonho com você. Que você ia diante da câmera e tinha outra moça. Vocês vão entender o significado. E você estava com uma galocha. Que é galocha, gente? Você estava calçado com uma galocha e com a roupa de dormir. Por que eu estava com uma galocha e com a roupa de dormir? Por causa do meu sonho. Era o meu sonho. A outra parte da outra moça, eu depois vejo aqui direito. Porque vocês tirem a conclusão de vocês. Eu estou focada aqui na galocha. E acho que a moça é alguma coisa sobre o carnaval e tal, e tal, e tal, e tal. Confusão. É confusão, amados. Mas está repreendida em nome de Jesus. Confusão para ambos os lados. Para qualquer canal aqui, está repreendido. Qualquer contenda, qualquer confusão. Mas atente para a voz de Deus quando Deus falar com você. Porque não tem uma coisa que eu faça aqui nessa plataforma. Que eu não seja direcionada pelo Espírito de Deus. Já fiz muitas coisas aqui. Entendeu? Que não agradam o Senhor. É por isso que eu fico falando que as pessoas, às vezes, não assistem o vídeo todo para ver eu falar essas partes. Mas eu oro, meu bem. Eu também oro. Eu também sou uma mulher de Deus. Tenho meus defeitos e não são poucos. Posso falar muitas coisas aqui que não agradam os meus irmãos. Que entristecem vocês. Que entristecem os seguidores. Que entristecem as pessoas que são minhas amigas, meus amigos. Mas eu sou falha. Mas Deus é na minha vida. Entendeu, meus queridos? E justamente por isso que eu tenho me policiado bastante nas minhas atitudes que eu tenho feito aqui. Justamente por isso que eu tenho me policiado tanto, amados. Para que quando eu chegue aqui, para refutar alguém, eu tenha moral para fazer isso. Então, esse sonho que eu digo para vocês, eu acho que eu não ia nem falar desse sonho. Mas eu falei para se confirmar o que a escrita falou. Que vocês vão ler aí o comentário. Vou fixar o comentário dela no vídeo. Eu não sei se dá para fixar, porque eu não sei se foi na comunidade. Se for no vídeo, a irmã, o comentário do rapaz já está fixado. Mas eu vou pegar o comentário dela e colocar aqui para vocês verem. Então, meus queridos, que Deus te abençoe. Eu não quero problema com ninguém. Não quero treto. Eu quero paz. Eu quero que todo mundo esteja em paz. E eu estou aqui para buscar paz. Amém? Então, que Deus abençoe. Mas o Deus que nós servimos, ele é fiel. Ele é fiel. Como eu já contei sonhos aqui, sim. De coisas que, muitas vezes, Deus não estava se agradando que eu fizesse. E eu, Deus me repreendeu. Amém, amados? Então, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Sejam justos, como eu coloquei na comunidade. Sejam imparciais. Fiquem nos canais de vocês, que vocês gostam das pessoas. Não se preocupe. Ah, porque fulano não fala mais com ciclano. Não, gente. Não existe isso, não. Viu? Cada um vai fazer seu trabalho e vai dar tudo certo. E eu quero que você se inscreva no secundário. Que eu vou estar colocando um vídeo lá. Não sei se já está lá. Provavelmente, sobre a Amanda Vanessa. Amém? Ajudar o irmão aí, que pediu, né? Do Fuxico Gospel. Ele falou sobre o caso dela. Aí, tem vídeos dele que eu não concordo. Tem coisas que eu não concordo. Como ele, nem no meu canal. Não sei se já veio, se já viu. Mas ele falou lá no vídeo, né? Que nós precisamos nos unir a favor dessa jovem, né? Dessa senhora Amanda Vanessa. Então, vamos nos unir. Amém? E Deus abençoe a todos.